E doi, deverei do nosso amor Resos somos caros dias meus E os meus beijos não sempre foram teus Não importa, querido, o amador das dores dessa vida. Um minhado de estrelas do infinito irei buscar e aos teus pés esparra o mar. Não importa os amigos, risos, crenças, nem castigos, quero apenas te adorar. Quando enfim a vida terminar e dos sonhos nada mais restar, do milagre supremo, Deus fará no céu te encontrar. E no céu encontrar.